Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa vai dar desconto de até 90% em dívida para tentar recuperar 4 bilhões. Em novo esforço do governo para reativar a economia, a Caixa Econômica Federal vai lançar um programa de renegociação de dívidas no qual prevê conceder desconto de até 90% para recuperar até 4 bilhões de um universo de 3 milhões de clientes, disse nesta terça-feira, dia 21, o presidente do Banco Estatal, Pedro Guimarães. Hoje, esses recursos aparecem como prejuízo no balanço da Caixa. A estimativa de 4 bilhões é considerada otimista pelo próprio presidente do banco. Seria o dinheiro levantado se todos os 3 milhões de clientes aceitassem a negociar suas dívidas. O cálculo realista é bem mais baixo, admite Guimarães, em torno de 1 bilhão. Os descontos vão a partir de 40% e busca atrair clientes inadimplentes que atualmente se financiam no mercado a taxas que podem chegar a 15% ao mês. A Caixa quer oferecer a essas pessoas empréstimos mais baratos, como o consignado, que tem juros na faixa de 2% a 3% ao mês. Guimarães já falou em outras ocasiões que deseja ampliar o número de clientes no crédito consignado, considerado mais seguro para o banco por fazer o desconto do empréstimo direto na folha de pagamento. Bem, gente, eu acho isso muito importante, uma vez que as pessoas que estão inadimplentes, que são milhares de pessoas no Brasil, estão inadimplentes. Vocês viram o vídeo que eu gravei com o gerente do SPC Brasil, onde ele menciona a quantidade de clientes inadimplentes aqui no país. Então a quantidade é muito alta de devedores e se a Caixa conseguir dar esse desconto de até 90%, que é de até 90% e essa pessoa conseguir chegar nos 90% e conseguir honrar com o seu pagamento, ela vai tirar seu nome do SPC, vai sair da inadimplência, vai poder voltar a ter crédito na praça novamente. Então eu vejo isso com bons olhos, uma vez que você pagando essa dívida, conseguindo pagar, honrar com esse desconto que vai ganhar, com certeza vai ser uma boa para a economia, inclusive para o banco, a Caixa Econômica Federal, uma vez que esses valores estão como se estivessem perdidos, estão na perda do banco. Se entrar qualquer valor aí, que seja 10% do valor, para ele serão lucros, uma vez que já consta como perdido. Então eu espero que com isso, realmente a economia volte a aquecer e esse pessoal que estão inadimplentes com a Caixa possa voltar a comprar novamente. É neste ponto que a Caixa está tentando atingir esses pilares. Tá certo? Este foi o vídeo de hoje referente aos descontos que a Caixa pode dar de até 90% aqui no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!